Foi confirmado. Atacante chegando na Raposa. Veja a notícia. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal agora para não perder as últimas notícias do Cabuloso em primeira mão com exclusividade. O Cruzeiro anunciou a contratação, nesta quarta-feira, do atacante Matheus Davó, que disputou a última Série B com a camisa do Bahia. O jogador pertencia ao Corinthians e chega à toca da Raposa com um contrato definitivo válido até o fim de 2025. O time mineiro pagou 3,5 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Ainda em meados de dezembro, o Cruzeiro havia encaminhado acerto com o Corinthians e também com o Guarani, clubes que detinham os direitos econômicos do jogador. No entanto, a negociação com o atacante travou, após divergências entre as partes. As tratativas foram retomadas na última semana, e Davó chegou a BH na sexta-feira. Aos 23 anos, Davó é visto pelo clube como jogador de potencial para evoluir e dar retornos esportivo e financeiro ao Cruzeiro, que já anunciou outras 12 contratações. Davó chega ao Cruzeiro em busca de protagonismo inédito na Série A do Brasileiro. Na Série B, além de ter feito 10 gols pelo Bahia, no ano passado, também foi bem quando vestiu a camisa do Guarani SP, em 2019 e 2021. Na Elite, disputou 4 partidas e fez 2 gols com a camisa do Corinthians. E aí, torcedor? Na sua opinião, Matheus Davó vai ser importante para a Raposa ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.